Eu não podia acreditar que finalmente o Dia das Crianças tinha chegado. Eu aguardei tanto tempo por esse momento e ele finalmente chegou. Eu amo o Dia das Crianças porque é o dia que eu tenho certeza que eu vou ganhar algum brinquedo da minha mãe. E eu acho que minha mãe preparou alguma surpresa pra mim. Deixa eu ver quantos reais que eu tenho aqui no bolso. Sete, oito, nove, dez, vinte reais. É, eu tenho vinte reais pra comprar o brinquedo de Dia das Crianças pro Gabriel. Não é muito, mas eu espero que ele fique feliz. Eu acho que deve ter vários brinquedos legais que custam vinte reais. Eu tenho certeza que deve ter algum. Eu acho, né? Eu acho que ele deve ter. Mas enfim, deixa eu ir lá no quarto e falar com ele pra gente ir lá na loja agora comprar o brinquedo dele pro Dia das Crianças. Oi, filho. Parabéns pelo seu dia. Oi, mãe. Muito obrigado por ter lembrado o meu dia. E mãe, eu vou ganhar algum presente do Dia das Crianças? Lógico que vai sim, meu filho. A gente vai lá na loja comprar o seu presente agora. Foi por isso que eu vim aqui. Pra chamar você pra nós ir lá na loja escolher o seu presente. E ah, filho. Sabe? A mãe do Paulo acabou de ligar pra mim e falou que o Vitor tá lá na casa deles. E é pra você ir lá também pra vocês brincarem o dia inteiro. Vai ter pipoca, vai ter as coisas lá pra você brincar no Dia das Crianças. Então vamos rápido lá na loja pra comprar o seu presente pra você poder ir logo lá na casa do Paulo. Você não tá ansioso pra saber o que você vai ganhar? Eu estou ansioso sim, mãe. Mas eu também tô com um pouco de medo de ir na casa do Paulo, sabe? Mas por quê, meu filho? Como assim você tá com medo de ir na casa do Paulo? Ele é seu amigo desde a época que você entrou na escola. Ele é um dos seus primeiros amigos, meu filho. Ah, mãe. Sabe? Eu não sei nem como contar isso pra senhora por causa que eu também acho que até a senhora fica muito magoada quando ouvir isso. Mas eu acho que o Paulo, ele não é o meu amigo de verdade, mãe. Por causa que ele me despreza na frente de todo mundo. Ele me humilha na frente de todo mundo, mãe. Ele me trata mal, ele me trata como se eu fosse inferior. Eu acho que ele não gosta de mim, mãe. Porque eu sou pobre. Pô, meu filho, não fala uma coisa dessa dele, não. Ele é um menino tão bom. Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele. Eles são meus amigos também desde a infância. Eles sempre me trataram bem. Olha, filho, eu acho que isso deve ser coisa da sua cabeça. É verdade, mãe. Eu acho que a senhora deve estar certa mesmo. Eu acho que isso é tudo coisa da minha cabeça mesmo. Eu que estou pensando coisa errada sobre ele. Às vezes é eu que tenho insegurança, né? Por ser pobre desse jeito e ele ser tão rico. Deve ser só coisa da minha cabeça mesmo. Bom, então vamos lá na loja comprar o seu presente? Vamos sim, mãe. Mano, você ouviu minha mãe falar no telefone? Parece que ela estava conversando com a mãe do Gabriel. Aquele garotinho pobre lá da escola. Eu não acredito que minha mãe convidou esse guri aqui pra casa. Ainda não caiu a ficha que minha mãe chamou aquele guri pobre. E além de pobre, o guri é fedido. Não fala assim, mano. Ele é um dos nossos melhores amigos. Cara, ele é o nosso amigo desde a infância. Desde a primeira série a gente estuda junto. Ele pode não ser tão rico quanto a gente. Mas ele é um dos nossos amigos que eu mais me divirto quando eu estou junto com ele. Ele é uma das pessoas que eu mais me sinto feliz quando eu estou junto com ele. Então não fala desse jeito com ele, mano. Por causa que ele é um cara muito legal, muito divertido. Não sei como que você consegue gostar tanto desse guri pobre. Ele é tão barrela. Fala abaixo que minha mãe não ouvi. Mas, mano. Enfim, eu ouvi ela falar no telefone. Parece que ele está vindo aqui pra casa. Mas ele só ia passar numa loja lá pra comprar um presente pra ele. Alguma coisinha assim pro dia das crianças. E ele estaria vindo aqui pra casa. Estou indignado com minha mãe. Eu só sei ter esse guri solando com ele por causa de você. Não fala essas coisas, mano. Mas eu fico tão feliz em ver ele ganhando presente. Você não tem ideia. Cara, quando a gente conheceu ele, ele era mais pobre do que agora. Mas eu já gostava deles naquela época. E agora ele está evoluindo, está melhorando. Eu espero que ele ganhe um presente bem legal. Eu fico muito orgulhoso por ele. Ele merece. Ele é um cara muito gente boa. É, mas eu aposto que o presente dele deve ser uma bosta igual a ele. Porque do jeito que ele é pobre, ele deve que vai ganhar uma vassoura no dia das crianças. Coitado, menino, mano. Larga de viajar. Sai do pé do guri. Bora lá pro fundo de casa brincar enquanto ele está lá na loja escolhendo o presente dele. Vamos lá, vamos lá. Nossa, quanto brinquedo legal tem aqui nessa loja. E aqui tem aquela motinha que é febre do momento. Eu lembro que lá na escola todo mundo quer ter uma motinha dessa aqui. Só que já acabou em todas as lojas. Como que pode ter essa motinha aqui nessa loja, hein? Eu não sei, eu só sei que eu quero ter uma dela. Mãe, vem aqui, vem aqui. Oi, meu filho. Você já escolheu qual que vai ser o presente que você vai querer? Eu já escolhi sim, mãe. Eu vou querer uma motinha dessa aqui. Olha como que ela é tão pequena, mas ela é tão realista. E ela ainda consegue andar, mãe. Uma motinha desse tamanho que anda sozinho. Ela até empina, mãe. Mas, meu filho, olha o tanto de brinquedo que tem na loja. O porquê que você quer essa motinha? Tem algo especial assim? Alguma razão importante pra você querer ela? Porque ela é muito legal, mãe. Olha só o tamanhozinho dela. Ela é uma motinha desse tamanzinho, ó. O guidãozinho vira, vira a roda. A motinha empina. Ela anda sozinha. Essa motinha aqui é uma febre do momento, mãe. É meu sonho ter uma motinha dessa aqui. Bom, então tudo bem, né, meu filho? Moço, quanto que tá saindo essa motinha aí? Meu filho quer muito ela. Essas motinhas aqui tá saindo por R$90, moço. Mas pra vender hoje pra senhora eu faço por R$80. R$90, moço, é... Mas... Eu só tenho R$20, filho. Ô mãe, por favor, compra essa motinha aqui pra mim. Ela é o meu sonho. Eu quero muito, 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 muito ela. Por favor, mãe, ajuda o meu sonho se tornar realidade. Meu filho, eu não tenho dinheiro pra comprar essa motinha. Ela é muito cara pra mim. Me perdoa. Mãe, se você comprar essa motinha pra mim, eu juro pra senhora que eu vou me dedicar à escola igual eu nunca me dediquei antes, mãe. Eu vou me esforçar tanto, 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 que vai ser só R$10, 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 todo mês, mãe. A senhora vai ver. Ô meu filho, me desculpa, mas a mamãe não tem. Oi, 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 oi. Eu ouvi a conversa de vocês e eu percebi que o seu filho quer muito essa motinha, né? Toma aqui o dinheiro pra você comprar a motinha pra ele. Não, moço, não, moço. Muito obrigado pela ajuda, mas eu não vou ter como pagar isso pra você depois. Não, não, não. Que isso, moço. Só não precisa pagar, imagina. Toma isso aqui como um presente. Nossa, o senhor é um homem muito bom. Como eu posso agradecer ao senhor por ter realizado o meu sonho? Só me prometa uma coisa, rapazinho. O dia que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude. Não pense duas vezes antes de ajudar uma pessoa. Lembre-se sempre, gentileza gera gentileza. Então nunca perca a oportunidade de fazer o dia de alguém feliz. Pode deixar, moço. Eu prometo pro senhor que um dia, quando eu tiver a oportunidade de ajudar alguma criança ou qualquer pessoa, eu vou ajudar. Eu vou lembrar dessa atitude que você fez pra mim. Ela vai ficar guardada aqui no meu coração. Muito obrigado, moço. E, ah, toma aqui meu cartão. Toma aqui, moço. Eu vou querer a motinha sim. Que bom que esse homem foi bom com a senhora, né? Ele ajudou a senhora a comprar a motinha pro seu filho que ele tanto queria. Seu filho estava muito desesperado com essa motinha, mas ele conseguiu, né? Toma aqui. Pois é, você viu que homem bom? Ele viu a gente conversando ali e logo ele já sentiu no coração dele de ajudar a gente. Que bom que ainda existe pessoas assim no mundo, né? Esse homem vem aqui na loja todos os dias e ajuda alguma pessoa diferente. Queria muito saber quem que é esse homem, qual que é a história dele. Bom, filho, aqui está sua motinha. Parabéns. Você conseguiu a motinha que você tanto queria. Você conseguiu realizar seu sonho. Olha onde que seu esforço te levou. Ah, muito obrigado, mãe. A senhora não sabe quanto que eu queria ganhar essa motinha. Mas, bom, mãe. Agora eu vou lá na casa do Paulo pra gente poder brincar logo. E eu só quero ver a reação dele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz por mim. Por causa que essa motinha aqui, mãe, também é o sonho dele. E nem ele tem ainda. E eu já tenho. Eu vou dividir com ele e vou brincar com ele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz por eu ter ganhado essa motinha. Tá, mãe? Eu vou lá na casa do Paulo e vi qual que foi a reação dele.